E uma das questões centrais do setor varejista é a concorrência. E como é que a concorrência internacional afeta os comerciantes e também de que forma o e-commerce e a digitalização das relações impactam os modelos de negócios? Ótima pergunta, Hanna. Hoje o nosso varejo de vestuário já sofre influência do cross-border, que é a venda de empresas que nem estão no Brasil por meio do online. Não tem jeito, o nosso mercado precisará se digitalizar mais e precisará buscar inteligência de tecnologia para ser mais ágil, mais econômico e mais próximo do consumidor. Vocês falavam há pouco sobre a Disney avançar para o metaverso. A digitalização é um tema que quem não está digital terá razoáveis dificuldades em se permanecer no mercado. Porque hoje são muitas as estratégias de acessar esse consumidor. A gente está falando do metaverso, que as empresas internacionais já se apresentam no metaverso, inclusive empresas, por exemplo, de moda. O metaverso é uma tendência forte para 2022. Ano passado se falou muito sobre o life commerce e muitas empresas usaram o life commerce com as suas lojas fechadas. A gente está vendo aí um movimento hoje de, às vezes, ter loja fechada por não ter gente saudável o suficiente para trabalhar e estar com as lojas abertas. Já tem pedidos de redução de horário em shopping centers. Então a tecnologia, ela vem a favorecer esse relacionamento e essa proximidade do consumidor, apesar de alguma dificuldade no ponto físico. Quando a gente fala de digitalização, é a venda no marketplace, é a venda no online, é a venda no life commerce e é a venda no metaverso. São todos temas que vão ser muito relevantes para o varejo. E não dá mais para negligenciar. Ter um site ou vender no e-commerce já não é suficiente. Tchau, gente. Tchau, gente.